Um sismo de magnitude de 5.6 na escala de Richter foi registrado ao largo do estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Em acordo com o Instituto Geológico Norte-Americano, a Pizento localizou-se a pouco mais de 300 km do oeste de Neia Bay. Não há para já registro de vítimas ou danos materiais.